Muitas pessoas pouco entendem que os benefícios que esse cartão América Express de Platinum traz, eles são muito voltados para viagens. E às vezes esse cartão que você está vendo, o América Express de Platinum, ele não serve para você. E ter o cartão porque acha bonito, ter o cartão porque você acha que ele é... Cara, não adianta nada para você. Enquanto vocês vão mandando a mensagem, deixa eu falar do cartão América Express para vocês. Hoje, muitas pessoas falam do cartão América Express, do Santander, do Bradesco, para ver se vale a pena ou não os cartões América Express. No dia de hoje, a gente tem hoje os cartões América Express, vocês estão vendo aqui na mesa, todos esses cartões que vocês estão vendo na mesa, são cartões voltados para o público do América Express. E muita gente acaba querendo, porque houve um colega, houve um amigo falar, que o cartão de Platinum Car, ele é o melhor cartão de crédito, então eu quero ter o América Express de Platinum Car. Muitas pessoas pouco entendem que os benefícios que esse cartão América Express de Platinum traz, eles são muito voltados para viagens. E às vezes, esse cartão que você está vendo na América Express de Platinum Car, ele não serve para você. E ter o cartão porque acha bonito, ter o cartão porque você acha que ele é... Cara, não adianta nada para você. Não adianta nada para você. Então, só para você entender, esse cartão América Express de Platinum Car, Gold Car, Green Card, que é o que nós temos hoje mais fáceis de conseguir, são cartões voltados para clientes específicos. Por exemplo, eu não recomendo para vocês que querem ter um cartão de crédito, buscar pelo América Express pelo começo. Jamais. Por quê? O América Express, eu vou dar um exemplo para vocês verem, o cartão América Express, The Platinum Car, Gold Car, Green Card, são cartões praticamente sem limite pré-estabelecido, tanto o Santander quanto o Bradesco. Por mais que ele tenha um limite escondido aqui, que vocês estão vendo aí na mesa, o Gold, o Green, o Platinum, esses cartões são chamados de linha Card. Então, esses dois cartões que vocês estão vendo aqui, é conhecido como linha Card. Esse preto, também linha Card. Esse verde aqui, linha Card. Esse Gold, linha Card. Todos esses outros cartões que vocês estão vendo aqui, é tudo linha Credit. Por que linha Credit, Leandro? Porque são cartões voltados a um público específico com limites. Então, quando você fala de cartão sem limite pré-estabelecido, você não está falando para qualquer um ter um cartão como esse. Por exemplo, você imagina uma pessoa que não conhece nada de cartão de crédito e ele pega um cartão desse daqui, o gerente dá para ele um cartão desse. Fala que o cartão não tem limite. O que o cara vai fazer? Vai passar ele em uma loja para comprar a loja inteira. Vai passar? Não vai passar. Ele vai ficar refrustrado. Ah, eu quero um cartão que eu sei qual é o limite. Porque esses cartões escondem o limite e muitos não sabem. Por exemplo, do Bradesco, só para vocês saberem, o Bradesco, para você descobrir qual é o limite do cartão do Bradesco, a Platinum, Gold e Green, você vai pegar o valor do saque. Então, por exemplo, se o valor do saque do seu cartão é R$2.500, você multiplica por 2.5. Então, você pega o limite de saque, R$2.000, vezes R$2.5, o seu limite de compra é R$5.000. Se o seu cartão é o Platinum Card e o seu limite de saque é R$5.000, você multiplica por 2.5, o seu limite de gasto é R$12.500. Então, você tem um poder de compra no cartão do Bradesco, escondido ao cartão. Mas nem todos os cartões América Express são voltados a qualquer público. E o Green Gold Platinum não é para qualquer público. Ele é um cartão voltado, mas voltado para clientes que sabem lidar com esse tipo de cartão. América Express não é para usar que da hora. América Express não é um cartão que você usa, vai no boteco, vai no mercado, vai no açougue e passa o cartão. Eles monitoram o comportamento do cliente. Então, o Amex tem um histórico de cliente, como ele usa, onde ele passa. Por isso, essa quantidade de pessoas tendo cartões cancelados, retirados de limite, o Bradesco tira mesmo sem dó, a Bank Park controla isso e tal. Só para vocês terem uma noção, eu vou mostrar alguns benefícios do cartão Platinum Card só para vocês verem como que funciona aqui. Só para vocês terem uma ideia. Eu vou clicar aqui na página do próprio Amex só para vocês verem como que funciona. Vamos lá. América Express é americaexpress.com.br Só para vocês verem como que é esses cartões. Vou pelo Platinum mesmo, mas aí de forma geral a gente vai analisar esses cartões. Só para você entender. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui cartões pessoais e vou aqui no Bradesco mesmo, só para a gente poder ter noção, que é a mesma coisa que você não der. E vou entrar em detalhes do Platinum só para você ver. Pontos que nunca expiram até três pontos no Membership Rewards Livelo. Acesso exclusivo em sala VIP, serviço exclusivo de concierge. Até aqui nós vimos viagens. Pontos, viagens. Acesso sala VIP, viagens. Serviço 24 horas, viagens. Vamos lá. Vantagens exclusivas. Sem limite pré-estabelecido. Para muitos clientes não gostam disso. Até três pontos por dólar. Acesso ilimitado ao Lounge Centurion. Até três pontos. Acesso gratuito e ilimitado às salas do Bradesco Lounge. Acesso à seleção única America Express Fine Hotels. Resorts, viagens. Serviço de concierge, viagens. Oferta e experiências exclusivas. Restaurantes, supermercado, lojas, compras online, cinemas, viagens. Vamos aqui. Benefício de viagens. Sala VIP, aeroporto de Guarulhos, The La Centurion, Bradesco Lounge, serviço de concierge, Fine Hotels, Elite Upgrade, alguns hotéis como Hilton Meliard. São alguns dos hotéis que você pode dar upgrade ao cartão Platinum. Hilton Meliard Rewards, Hudson Rewards, Tablet, aluguel de carro, Hertz, Sixty. São os serviços de viagem do Platinum Car. Serviços em viagens. Vamos em Membership Rewards. A pontuação de 2.2 e 3 pontos internacional. E assistência como despesa médica, serviço de consulta médica, prorrogação de estadia, acompanhamento em casos de hospitalização, benefício em dinheiro para paciente internado no exterior. Seguro de acidente, inconveniência, cancelamento, garante estendida, seguro de aluguel, assistência referencial em viagens. Esse é o de Platinum Car. Então, você observa aqui, tudo que eu falei para vocês desse cartão, praticamente é voltado para um público específico. Aí você imagina assim, Leandro, mas eu consegui esse cartão através de uma isenção de anuidade que o meu gerente me deu, que o Bradesco me deu. Tudo bem, você ter um cartão desse, você não paga anuidade que vai aumentar agora de novo. Você vai ter um cartão desse que pontua legal, 2.2, 3 pontos, acesso ilimitado a salas do Bradesco Lounge, salas Ambar Lounge. Agora, muito cuidado porque o banco não dá tiro no pé. E o banco não faz um nó errado. Ele quer que você caia. É muito comum para o banco que você tenha um cartão como esse, para usar só aqui no Brasil, e você ter um cartão América Express, você tira da carteira, ah, 2.2, pagando quase 2 mil de anuidade, para usar uma vez e nunca uma sala VIP da Ambar. Por exemplo, por exemplo, tá? Imagina você que mora em Uberlândia, Minas Gerais. Aí lá em Uberlândia, você tem o cartão América Express do Bradesco. Que sala que você usa lá do Bradesco? Você tem o América Express. Você só junta pontos e nivela. Você tem um cartão quase 2 mil de anuidade. Só o benefício que você usa é os 2.2 pontos. Você não ganha 3, você ganha 2.2. Paga quase 2 mil de anuidade. Eu vou chegar num ponto para vocês entenderem que esse mesmo efeito que esse cartão faz, outro faz também pela metade do preço. Muito menor. Muito menor, ó. Ó. Tá? Então vamos lá. 2.2. Moro em Uberlândia. Não acesso a nenhuma sala VIP. Tem o cartão que eu pago quase 2 paus. Vai aumentar agora em dia 19 de dezembro. A anuidade dele vai aumentar. Outro exemplo. Moro em Goiânia. Capital. Tem o América Express do Bradesco. Pago quase 2 paus de anuidade. Eu adoro a livela. Quer mais? Moro em Palmas. Tem o cartão América Express do Bradesco. Um luxo. Adoro a livela. Me fala uma sala VIP que Palmas aceita o América Express. Ribeirão Preto. Tem o América Express. Adoro a livela. Com as 2 paus de anuidade. Estão tentando chegar onde eu quero dizer? Quero dizer para vocês que nós temos hoje outros cartões que podem fazer o mesmo efeito do que você quer, não sendo a América Express. Você pode pegar um Sysprime que paga 720 anuidade muito inferior ao do Bradesco e pontua 2.2 livelo. Você pode ter o Unicred Visa Infinity, que é anuidade 990, quase a metade do Bradesco e que pontua 2.2 ou 2.5 livelo. Ok? Vamos lá.